Vou te comer. A piadinha de tio, nossa, velho. Puta piada de tio, velho. Puta piada de tio, velho. Puta piada de tio. Ainda deu um tapinha. O queixão lá. Um pacalhão com leite moça. Se prepara que vai ter muita piada de velho aqui. Puta bosta, velho. Ai, perdi até o ar, velho. Ele contou achando o máximo. Ai, que maravilhosa a piada. Eu vou lançar, os caras vão rir pra cá. Os caras vão se matar de rir. É pra ver, não é pra comer. O carioca já tá bom, galera. Tá bom já. É, bicho, esse dia eu caguei no carro. Eu tava rindo, juro por Deus. Já cagou no carro. Puta que pariu com o público. É mesmo? Mentira, óbvio. Já safando. Já fazia um relógio. Já tava afanado. Já tava escuregando. Eu tava tranquilo. É mentira. Puta lixo, velho. Veja, Maria. Aí caiu sangue e eu joguei fora. Falei, ufa, não vou ter que usar. Cadê um presente de merda pro outro? Não, tá presente caralho. Só ir lá trocar, caralho. Gastou dinheiro, o cara jogou no lixo. Não, eu fiquei feliz. Maravilhoso. Não, eu tava no hospital. Eu achou que eu tava arregaçada. Eu vou na lacoste. Pô, comprei aro pra caralho. A última modelo. Você me deu uma camiseta. Vamos fazer, caramba. Vamos fazer, pô. Ih, rapaz. Ele vem que vem, hein. Filma aí, ô Léo. É, ali. Tudo bem, ali. É que bosta. Eu acho que a equipe, né, o pessoal aí da ESPN não gostava muito de mim, não. A galera lá é... Galera barra pesada. É, meu pai. Porque hoje é dia de decreto, né. Azaia! Olha aqui, ó. Cara, no vídeo fica... No vídeo fica muito parecido, cara. Fica muito parecido no vídeo, cara. No vídeo... Ô, Bola, precisamos fazer o churrasco, hein? Vamos fazer, Alê. O churrasquinho, as queridas. Com as primas, né? Com as primas... Com as gordelícias. Com as gordelícias. Você gosta de uma gordelícias? Ah! Puta que pariu, não dá, cara. Isso é de matar, isso é de matar, hein? Eu tô passando mal, velho. Ai, meu Deus, eu preciso... Demorou uma semana, ele se separou. Que do caralho? A mina... O seu pau. Que isso, velho? Não, imagina. A puta tá chupando o seu pau. Aí ela faz... Aí você fala, será que ela engasgou? É Covid. Né? Ou então... Você coloca aquela primeira colocada, que é a mais gostosa, né? A hora que você dá aquela primeira colocada, você fala... Nossa, tá quentinho. Caralho, tá com febre. É Covid. Esquentou muito. Esquentou. Puta que pariu. É o pau termômetro, né? Caralho. É, porque dá pra sentir a febre na buceta. Do cachorro é no cu. No cu. Sabe a diferença? É verdade. Essa é a trefeira. Não, essa é tranquila. Vocês estão comendo aí. Sabe qual que é a diferença do termômetro, do ser humano pro cachorro? O gosto. Meu giló com a manteiga. Oi? Giló com a manteiga. Aí, o que que acontece? Aí. Puta, amigo louco, velho. Tá cheiro de pão na chá. Comendo toalha, rolo de papel janeiro. Você é maluco. Puta que pariu. Rolo de papel janeiro foi só até os 14, só depois não dava mais. Igual o Tito Corsa. O cara comeu o armário, velho. Fui um balixo. Meu pau na tua mão. Pau na sua mão, pau na crise, gente, pau na crise. Puta aí. Pau na crise. Pau na sua mão, pau na crise. Mano, que absurdo, cara. Não, eu tenho uma teoria comigo, que ganhar a chupeta de uma véia deve ser bom. É mesmo. Porque não tem o dentinho, aí não raspa o pau. Ela chupa o pau da gente, com certeza você escuta. Mas não é o pau chegando na goela, é o pulmãozinho morrendo, né? Aí ela tira o pau da boca, olha que bola, sem dentinho, ó. Faz assim, ó. Aí pergunta com aquela boquinha melada, assim, gozou, filho? Porque eu não transo dor. Então, quando eu soube o que é que o viado fazia, eu disse, não, se for... Melhor não. Se for pra eu ser, eu vou só chupar mesmo. Mas eu não posso ser viado. Mas aí... Tiogo, pedófilo, Tiogo... Tiogo... Não, não, deu na bunda. Puta que pariu. Eu tô com dor no cu, velho. Não é no cu, caralho. O que você acabou de falar? Bunda é uma coisa, a cu é outra. Ah, entendi, é na bunda. Mano, eu botei uma agulha na bunda desse tamanho pra fazer terapia. Que do caralho. É sério. Ele quer correr de novo, com massa. Puta que pariu. Puxava água no bolso. Mentira. Ela é uma pessoa. Ai, velho. Lambelo. 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 Eu passava a geleia doce no seio dela pra lambê-los. Ai, você tá bom. Eu falo... Eu passava a geleia. Mano, que isso, cara. Onde nós estamos, meu? Ai, confuso. Depois, arrancando o pelinho da vagina dela com o dente. Não, não, não. Pega leve. Arrancando o pelinho dela com a vagina. Arrancando o pelinho. Tá bom, olha aqui, cara. Você tava ficando de pau duro. Como se fosse um rochedo de Gibraltar. Eu quero ir embora. Vamos chamar. Puta que pariu. O pai do céu. A gente tá curtindo, bebendo e o cadeirante, porra, não pode nem se divertir direito. Sei lá, me deu um remorso, cara. Ele não sabe. Não, porque há uma diferença entre a separação e se a... Ele não sabe. Puta, Lelé. Deixar claro. Há uma diferença... Que horas? Quando? Por quê? O que você tá sabendo? Não é isso. Não é isso. Há uma diferença... Quem te contou? Há uma diferença entre a separação. A pessoa pode separar, a pessoa não querer. Olha, isso aqui, outra ali, sempre tem uma feia, né? Uma mais gorda, né? Uma véia. É nóis. Que da... Que da tia que vende bala. Dá uma sobrada no canto. Você vai lá e... Tudo bem, querida? Como é que você tá? Pessoal da... Sabe? Pessoal ali da organização. A tia tá com o rádio, com o ok-tok, assim, o Lelé. Tudo bem? Como é que você tá, querida? Vamos ali no canto. Eu tô trabalhando, não tem problema. Puta desespera. Tá vendendo o house. Cara, pega a tia da organização. Bem provável que você vá pra Copa do Mundo, né? É. Não tem essa informação. É provável. Você acha? Ele não sabe. Mas você já, tipo, estimulante, assim, você já fez uso? Sanal, né? Como assim, né? Fio Terra? É isso que ele tá falando? Não, não, não. Tô falando nada, cara. Ele não falou nada. Não, eu falo que eu... Eu boiei agora, o Júlio. Não, é que eu... Olha, eu... Não, eu tava de bermuda, vazou na... Eu cheguei em casa, você e o Carlinhos, olha... Só não. Uma vez eu fui comer o cu de um cara... Isso é escroto, presta atenção, isso é escroto. Uma vez eu fui comer o cu de um cara... Eu preciso mijar, cara, pera. Vai contando aí, vai. Não, o que que é isso? Os caras me deixaram no programa deles aqui. Eu vou mijar, você vai. Eu falei pra não contar o meu alívio, mas agora eu vou contar da pessoa que você pediu pra não falar também, filha da pauta. É bom. Só pra saber, você fez alívio? Os caras tão brincando. Não, não fez? Ah, tá, só pra saber. Uma vez eu fui comer o cu do cara, na hora que eu botei o pau e tirei, só... Não, 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 brother, não, 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 cara. Saiu uma caspa de feijão. Eu falei, pô, bicho, uma caspa de feijão? Ele falou, por 10 reais você queria o quê? Filar com fritos? Fagou 10 cruzeiros, velho. Que bosta. Porque... Criança também, você falou que tem criança, mas criança não tá nem aí mais. Esse dia eu tava no quarto comendo a minha esposa, tranquilo, feliz. De repente meu filho abriu a porta do quarto e falou, papai, o que é que o senhor tá fazendo? Eu falei, o papai tá procurando um rato. Ele falou, vai comer o cu dele também? Vai. Sobrando a pólvora. Sobrando a pólvora. Aí o que ela fez? Pegou essas latas de tinta de 5 litros? Eu não imaginei a música. Ela pegou... Ela pegou uma lata. É, comer com manteiga é bom por isso. Ele falou isso? Ah, para, vai, cara. É, ué. A graça de comer cu com manteiga é que quando esquenta sobe cheio de pão lá de chapa. Peço desculpas, peço desculpas. Ah, essa coisa fina. E você sabe que para o homem comer um cu é igual matar um porco. Para, caralho. Porque a graça não tá na facada, tá no grito. Eu nem ouvi, cara. Eu nem ouvi. Eu fico com vergonha, sério. Me dá vergonha. Sei lá. Eu vou ter que ir no show. Outra coisa que é legal para o homem. A dedada na buceta. Olha aqui. A dedada não é para sentir a profundidade. É para ouvir o barulhinho. O cara que faz o... Puta que imagem. O cara pegou e comeu o cu dele. Quando o cara acabou de comer o cu dele, o cara levantou a cueca dele, levantou a bermuda, saiu andando. Ele ficou olhando o cara indo embora e ficou pensando. Sabe aquele cara aí? Esse cara aí acha que eu sou viado do vídeo? Esse não tem. Já era, né? Já foi. E ele achou que era um assalto. Sabe, será que esse cara achou que eu sou viado? Será que ele acha que ele acha que ele caga com o meu cu do outro? Que bosta. Saja. Ai, meu Deus. O pai leva a menina 19 anos. Para aprender a ler. Não. Esse seria um bom método de redação. O cara briga do cara. O pai leva a menina 19 anos no ginecologista. O ginecologista entra na sala com a menina. O pai achando que a menina é vírgula. O ginecologista entra na sala, sai branco. Ai, meu pai do céu, velho. Ai, o pai fala, o que é que foi, cara? Não, o clítoris da sua filha está parecendo a tampa de uma caneta bique. Ai, o cara fala, está azul? Ele fala, não, está todo mordido. Está tudo martigado. Tudo martigado. É, martigado. Chega, por favor, velho. Bem martigado. Estou com dor de cabeça. Está bem martigadinho. Ai, meu pai do céu. Já com bigodinho, né? Jatinho, bigodinho. Espera aí. Eu estou ficando com asma. Só que o Ceará sou eu. Eu fico com asma. Carregou meu cu. Não dá, cara. Na boa, não dá. É colonoscopia. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. O. 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 Obrigado.